O meu irmão Quando você me seguia, tão feliz eu me sentia Eu quero agora transmitir meu pensamento Com palavras de momento, a você irmão querido Esteve ausente procurando aventura Mas sua alma pura impediu de se perder Ficou magoado, pois o lar que desejava Não era o que habitava, mas amor não encontrava E o destino, traiçoeiro e cruelmente Que roubou tão fiamente, acabou pra sua amada Hoje de volta lhe rogamos com fervor Não nos deixe a dor da sua separação Lutemos juntos a chorar ou a sorrir Confiantes no porvir Que a paz ainda devia ir E nossa casa tão alegre está agora Por isso não vai embora Ó irmão do coração E nossa casa tão alegre está agora Por isso não vai embora Ó irmão do coração Obrigado 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 Obrigado